Eles foram presos na última quinta-feira, por volta das 4h15 da manhã. Os mesmos foram localizados próximo à torre entre Petrolândia e a Zona Rural de Floresta, no sertão de Pernambuco, dois indivíduos, dois indivíduos, eles foram presos por furto de animais. Esses canalhas que você está vendo aí na sua casa, no seu trabalho. Ao tomarem conhecimento de alguns furtos de caprinos na região, policiais militares, em rondas, avistaram dois indivíduos. Esse aí, que você está vendo, identificado como Danilo Gomes da Silva Pereira e o outro como José Ivanildo Mariano de Brito, em um veículo tipo D20, placa HRC 7937, parado na referida BR, com 10 animais, sendo cabras e bodes, em sua carroceria. Além de algumas lanternas, para clarear os bichos, uma espingarda de precisão e uma quantia em dinheiro. Momento em que foi realizada abordagens aos suspeitos. Durante a abordagem, os ocupantes do veículo não souberam informar a origem dos animais, chegando estes a confessarem o crime, a confessarem o furto. Os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Floresta, sendo que, já no local, os proprietários, eles prestaram queixa do furto desses animais. Instantes em que reconheceram seus caprinos, toma, bem feito, vai furtar de novo? Os indivíduos foram autuados em flagrante delito pela prática de furto qualificado. E como eu falei aqui, os moradores de Paulo Afonso, trazendo para cá do povoado Juá, do povoado Salgadinho, estão reclamando de furto de animais. E eles estão levando, não é apenas caprinos, mas sim animais de grande porte também, como vacas. Já chegou no meu conhecimento, que alguns povoados aqui de Paulo Afonso, os criadores, estão se deparando com furto de animais. E eu espero que essas duas pessoas, nesse veículo baixo, que as pessoas já me falaram, elas sejam localizadas e paguem por esse crime aqui na cidade. Porque não é brincadeira um cidadão criar os seus animais e vir pessoas e levar, sim. E o cidadão criador ficar de braços cruzados, vendo tudo acontecer. É por isso que eu peço a você, criador, que preste queixa na delegacia de Polícia Civil aqui de Paulo Afonso. Só assim a polícia vai agir e prender esses elementos malditos que estão mexendo nas coisas alheias. É isso que eu espero, tá certo?